A MESSA saiu à procura de trabalhadores. Contratou da primeira hora, da segunda hora. Aí é onde eu entro. Eu sou da terceira hora. Eu não estive desde o começo com os nobres colegas por outras razões. Então, quando eu ouvi e vi o trabalho que eles faziam, eu então, trabalhador da terceira hora, eu me engajei com eles. Eu coloco em todas as posições que os nobres colegas expuseram aqui para os senhores, que é a mesma que eles vêm expondo em outros municípios, os quais eu os acompanhei. Quero saudar todos os presentes e dizer para vocês, as pessoas certas de Murugu estão aí e estão aqui. Porque eles estão lutando pelos seus direitos, direitos de cidadania, que é inerente a nós, pessoas e povo, é inerente a nós, cearenses, está na Constituição. Direito ao acesso à justiça, no artigo 5º da Constituição, e na do Estado do Ceará, em cada município, uma comarca. Capitaneados pela nobre colega Letícia, que deu a cara, a tapa, não deixem que ela apanhe sozinha, não. Vamos apanhar juntos. Vamos lutar pelo que é nosso. É que direito, senhores, é que justiça. Então, não fraquejem, ao contrário, serrem fileiras ao lado de Letícia Martins, das autoridades do município, porque encontram ressonância em nós, os colegas da ordem, que nós lutamos, primeiro pelo povo, depois por nós. Mas se eu lutar pelo povo, eu estarei lutando por mim. Isto é social, é que cada um de nós temos o dever de lutar por cada um de nós, e lutar pelo do meu lado, pelo da frente, pelo de trás. Então, peço a vocês que não deixem a bola cair, continuem fazendo esse tipo de trabalho, tragam mais gente para lutar pelo município de Bulugu. É o que eu espero e é o que eu faço todo o esforço nesse sentido. E contem conosco. Muito obrigado.